Boa noite Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega É do bar, monte, castelo, cabedelo é o lugar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega O senhor que nos convidou Viemos o corpo dançar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega Boa noite às autoridades Que comandam neste lugar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega Boa noite meu povo todo Boa noite meu pessoal Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega É o corpo do mestre Benedito Que veio se apresentar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega É do bar, monte, castelo, cabedelo é o lugar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega O senhor que nos convidou Viemos o corpo dançar Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega Boa noite às autoridades Que comandam neste lugar Boa noite pra quem chegou 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 Boa noite pra quem chega Boa noite meu povo todo Boa noite meu pessoal Boa noite pra quem chegou Boa noite pra quem chega Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Pedro Mestre Benedito Pois não vejo onde ele está Procuro e não encontro Para vir me ajudar Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Esse corpo é praeiro Ninguém pode se enganar Ninguém pode se enganar É o corpo de cabeceiro Que representa o lugar Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Como do monte de castelo Só não dança A cor morena é quem me ama Convido toda a cidade Homem, menino e mulher Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Minha mãe naquela idade O corpo ela quer dançar Tem muita moça Tem muita moça e rapaz Que tem vergonha De brincar Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama O meu nome é Terezinha Que representa o lupão Coisa que meu pai deixou para cuidar Com meus irmãos Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Eu amo a cor morena Eu vou levar este cor Que não tem como mais parar Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Eu sempre escuta as três irmãs Entre Camares e Carminha Que vem cantando este cor Desde que são pequenininha Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Hoje com as minhas filhas Que são Mônica, Marçalina Eu vou dançar este cor Coisa que meu pai fazia Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Meu barco é veleiro Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Eu amo a cor morena A cor morena é quem me ama Meu barco é veleiro Nas ondas do mar Eu amo a cor morena é quem me ama Ouviaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Qual foi a língua ferina que falou mal de você Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Sustenta o corpo, menina, não deixa cair no chão Este corpo é cantado nas noites de São João Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Só queria estar agora, onde está meu pensamento De cabelo pra fora, da Paraíba pra dentro Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Menina, minha menina, de fruta que te carrego Me bota dentro do bolso que eu sou maneiro e não peso Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você A folha da bananeira que a folha da bananeira A folha da bananeira de verde e amarelo A boca de meu benzinho de tão doce açucarou Comiá, ia, 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 eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Ai, como eu gosto de ver as meninas passear Quem não brinca neste corpo fica sozinho a chorar Comiá, ia, 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 eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Nunca vi carrapateira, conta cachorro encarnado Nunca vi moça solteira namorar homem casado Comiá, ia, 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 eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Cravo branco na janela é sinal de casamento Menina, guarde este cravo pra casa não falta tempo Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Eu não quero nem brincando dizer adeus a ninguém Quem parte leva a saudade e quem fica a saudade tem Comiá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Ouviá, ia, 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 eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Ouviá, ia, ia, eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Ouviá, ia, 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 eu queria saber Qual foi a língua ferina que falou mal de você Piso, 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 mulher Pisa na barra da saia, mulher Pisei e já pisei, mulher Pisa na barra da saia, mulher Pisei e eu vou pisar, mulher Pisa na barra da saia, mulher Pisei e eu tô pisando, mulher Pisa na barra da saia, mulher Piso, 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 mulher Pisa na barra da saia, mulher Doni, tó, na pisa, mulher Pisa na barra da saia, mulher Doni, tó, na pisa, mulher Pisa na barra da saia, mulher Você tó, na pisa, mulher Pisa na barra da saia, mulher Piso, 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 mulher Pisa na barra da saia, mulher Peguei para pisar, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Tornei para pisar, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Voltei para pisar, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Tondei que orna, pisa, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Pisa na barrada, sai, ô mulher Peguei para pisar, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Peguei para pisar, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Eu piso, 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 mulher Pisa na barra da saia, mulher Voltei para pisar, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Pisei só na pisar, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Ô pisou, estou pisando, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Eu vou só na pisa, ô mulher Pisa na barra da saia, mulher Ô pisa, 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 mulher Pisa na barra da saia, mulher Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Tá de manhã, de manhã, sim, canta no pé da rumão Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Tá de manhã, de manhã, sim, canta no pé da rumão Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Ô lelê, ô cãoão, o galo canta de manhã Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola É de manhã, de manhã, sim, canta no pé da rumão Cadê o pato se molha, mas tu pensa, gola Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Lá vem a lua saindo Redonda como um vinte Não é lua, não é nada São os olhos do meu bem Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Quem me dera Quem me dera sabe ler Para escrever João Pra trazer o nome dele Na palma da minha mão Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Eu plantei, mas não nasceu Garrafixa em meu vestido A coisa que eu mais odeio A coisa que eu mais odeio É homem casado em Chile e dois Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Da Bahia me mandaram Dois filhinhos de arroz Eu mandei lhe perguntar Se eu podia amar a dois Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Menina se quer e vamos Não se põe a manginar Quem manginar cria medo E quem tem medo não bailar Filvinha não chora e não Filvinha não vá chorar Filvinha não chora e não Que seu amor torna a volta Filvinha não chora e não Filvinha não vai chorar, Filvinha não chora e não que seu amor torna a volta Filvinha não chora e não que seu amor torna a volta Silvinha não chora e não, Silvinha não vai chorar Silvinha não chora e não fez seu amor Vai, vai, vai ô mulher, não vai se perder ô mulher Vai, vai, vai ô mulher, não vai se perder ô mulher É bonita de se ver ô mulher Vai, vai, vai ô mulher, não vai se perder ô mulher As praias de Cabedelo, ô mulher, são lindas de se ver ô mulher Vai, vai, vai ô mulher, não vai se perder ô mulher Você vende a capital ô mulher, pra Cabedelo conhecer ô mulher Vai, vai, vai ô mulher, não vai se perder ô mulher Na cidade portuária, mulher, como é linda de se ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia do Intermar, mulher, deixa o fim de ar pra se ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia do Jacaré, mulher, o fundo só você vai ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia do poço, mulher, tem culinária pra vender, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher As ruínas do amago, mulher, você deve conhecer, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia de Camborião, mulher, coisa linda de se ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Areia vermelha, mulher, ela encanta você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Areia dourada, mulher, a praia eu mostro pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia formosa, mulher, é bonita de se ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Na praia de Ponta de Mato, mulher, o farol você vai ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher O porto de Camborião, mulher, você pode conhecer, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher O porto de Santa Catarina, mulher, como é lindo de se ver, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher A cultura da cidade, mulher, eu vou mostrar pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Salcatarineta dos homens, mulher, ela dança pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher Salcatarineta feminina, mulher, ela dança pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher A lapinha da Herotilde, mulher, ela dança pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher A lapinha da Herotilde, mulher, ela dança pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher O porto de Avila, mulher, ele dança pra você, mulher Vai, 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 mulher, não vai se perder, mulher O grupo nossa arte, ô mulher, ele dança pra você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vai se perder, ô mulher O grupo musica, ô mulher, ele canta pra você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vai se perder, ô mulher O grupo jetável, ô mulher, apresenta pra você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vai se perder, ô mulher Paixão de Cristo e cabelo, mulher, como é linda de se ver, mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher A banda 12 de dezembro, mulher, ela toca pra você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher A história da cidade, ô mulher, eu vou contando pra você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher E no pé reboto, mulher, vou passear com você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher E no dia de cabelo, mulher, eu vou embora com você, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher Se não tem melhor lugar, ô mulher, pra você conhecer, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher Se não tem melhor lugar, ô mulher, pra você conhecer, ô mulher Vai, 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 ô mulher, não vá se perder, mulher Vai, 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 mulher, não vá se perder, mulher Se não tem melhor lugar, mulher, para você conhecer, mulher Vai, 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 mulher Ô menina, bunda em pé do dente de ouro, parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, mestiei, eu ia barrer em casal com ela Ô galega, do dente de ouro, parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, mestiei, eu ia barrer em casal com ela Escurinha bonita, do dente de ouro, parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, mestiei, eu ia barrer em casal com ela Ô baiana, do dente de ouro, parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer em casal com ela A boneja bonita do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer em casal com ela Brasileira bonita do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer em casal com ela A morena do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer e casava com ela Escurinha bonita, do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer e casava com ela Olhinha, do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, vestiei, eu ia barrer e casava com ela Bronete, do dente de ouro parece um tesouro ou a boquinha dela Se eu pudesse, veste, ei, eu ia barrer e casava com ela A mãozinha bonita do dente de ouro parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, veste, ei, eu ia barrer e casava com ela A mãozinha bonita do dente de ouro parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, veste, ei, eu ia barrer e casava com ela A menina bonita do dente de ouro parece um tesouro a boquinha dela Se eu pudesse, vestirei, eu ia para ele casar com ela Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Na sombra do tem desejo, na sombra do tem desejo Eu avistei minha amada, eu avistei minha amada Chorava porque não via, chorava porque não via Aquela droga sentada, aquela droga sentada Em Cabedelo tem uma cobra Fazendo grande manobra, dando carreira em mulher Na cauda dela tem um M, tem um G Só geraldo é quem conhece, o ninja cobra um dia Ai que rolo de cor Ai que rolão Olha a cabeça da cor Ai que rolão Olha o tamanho da cor Ai que rolão Olha os ovinhos da cor Ai que rolão Olha a linguinha da cor Ai que rolão Olha a boquinha da cor Ai que rolão Olha o pescoço da cor Ai que rolão Olha o rapinho da cor Ai que rolão Em Cabedelo tem uma cobra Fazendo grande manobra Dando carreira em mulher Na cauda dela tem um M, tem um G Só Gerardo é quem conhece O ninho da cobra onde é? Ai que rolo de cobra Ai que rolão Olha a cabeça da cobra Ai que rolão Olha o tamanho da cobra Ai que rolão Olha o zoinho da cobra Ai que rolão Olha a linguinha da cobra Ai que rolão Olha a boquinha da cobra Ai que rolão Olha o pescoço da cobra Ai que rolão Olha o rapinho da cobra Ai que rolão Ô moleque, ô moleque Moleque é ele Ô moleque, ô moleque Moleque é ele, olha a cabeça do moleque Moleque é ele, olha os cabelos do moleque Moleque é ele, olha o zoinho do moleque Moleque é ele, olha a sobrancelha do moleque Moleque é ele, olha a ventinha do moleque Moleque é ele, olha a boquinha do moleque Moleque é ele, olha o pescoço do moleque Moleque é ele, olha os ombrinhos do moleque Moleque é ele, olha os bracinhos do moleque Moleque é ele, olha os peitinhos do moleque Moleque é ele, olha o umbigo do moleque Olha a barriga do moleque Olha a cintura do moleque Olha a bundinha do moleque Olha as coxinhas do moleque Olha os joelhos do moleque Olha as canelas do moleque Olha os dedinhos do moleque Olha as unhas do moleque Olha os pezinhos do moleque Olha a cara do moleque Olha o danado do moleque Olha respeito ao moleque O moleque é eu 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 O irmão O moleque é eu O irmão 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 O irmão